Música Esse nosso primeiro programa é para apresentar a você o que é o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Ele se organizou de um grupo de maringaenses, empresários, representantes da sociedade civil, que queriam fazer com que a cidade saísse de uma crise. Aí o impasse. Ou você muda Maringá, ou você se muda de Maringá. Resolveram apostar na mudança da cidade e deu certo. O CODEM é hoje um conselho com uma série de diretorias, de segmentos, que estão discutindo vários setores da cidade. Já um planejamento para Maringá para 2047, quando a cidade completa 100 anos. Neste programa você vai ter acesso a uma série de dados que fazem de Maringá uma cidade que é um diferencial no país. Música Música